A gente manda nessa porra, pode perguntar Ser pirata é muito mais do que um nome ou lugar Nós não somos uma moda, somos uma legião Vagabundo é foda, mas não com o nosso... Vagabundo é foda, mas não com o nosso... Vagabundo é foda Vagabundo é foda, mas não com o nosso... 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 Vagabundo... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.